Fala galerinha, passando para deixar mais uma dica de reforma, me chamo Josenildo, sou artesão de móveis, sou de Horizonte do Ceará, então galera, deixe a sua cidade e seu estado aí nos comentários para eu mandar um alô para vocês, vamos lá para a primeira dica de hoje, olha galera, é bastante importante quando você for fazer uma cadeira, você enrolar primeiro, porque tem gente que está replantando as cadeiras e não está enrolando, então galera, isso aí vai danificar muita fibra quando chover ou estiver no sol, então vai danificar bastante mais rápido, se você enrolar por dentro, ela vai proteger bastante, porque essa fibra a maioria é impermeável, então galera, fica a dica aí, enrole primeiro antes de você fazer o replante, e uma coisa bastante importante, é quando você for fazer as plantadas, amarrar dois e um, dois e um, que é para ficar bem próximo, quanto mais próximo, melhor a qualidade da cadeira, se você botar oito plantadas, como eu vejo gente colocando aí, sete plantadas, a cadeira vai ficar fofa, né, então galera, essa é a dica de hoje, ative o sininho, se inscreva no meu canal para mais vídeos, deixe no comentário a sua cidade, o seu estado e a sua dúvida.